Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá amigo ouvinte, amiga ouvinte, olá amigo e amiga seguidores nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é um programa gravado, mas você pode enviar as suas perguntas, solicitar esclarecimentos, enviar reclamações, sugestões, qualquer coisa que você quiser falar conosco. Você pode utilizar então o telefone 21-3386-1400, pode usar o WhatsApp pelo 21-984-86-7633, ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel.radiorriodejaneiro.am.br Nós estamos aguardando o seu contato e lembrando que nós temos uma reprise aos sábados, às 23 horas, 11 horas da noite, e no site www.radiorriodejaneiro.am.br, você vai encontrar os quatro últimos programas. E no YouTube, você vai encontrar lá no Rádio Rio de Janeiro, barra playlist, todos os programas gravados. Então você pode escolher o seu horário de preferência para ouvir o nosso estudo e assisti-lo a qualquer momento, de acordo com a sua conveniência. Então nós estamos à disposição e qualquer necessidade, faça contato conosco, através desses canais que nós passamos ou através do próprio site pelo Fale Conosco. Nós hoje estamos realizando o último programa do ano de 2019 e nós sabemos que o dia 1º de janeiro é consagrado à Confraternização Mundial. É também dito o Dia da Paz Mundial. Então com esse espírito é que nós fomos buscar nos livros da coleção Fonte Viva as mensagens do Emmanuel que tratavam de paz. E são várias mensagens, todas elas muito boas, mas hoje eu escolhi uma mensagem que está no livro Pão Nosso, é a mensagem 65, Tenhamos Paz. Então a mensagem diz o seguinte, Tende paz entre vós. Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E o Emmanuel nos diz, Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, como nós vimos nessa mensagem, Emmanuel começa com uma citação de Paulo, tem de paz entre vós. Ele faz essa recomendação aos tessalonicenses, na sua primeira epístola para eles. E quando nós pegamos a primeira epístola, Paulo nos coloca várias informações que vale a pena nós lembrarmos. E ele começa essa carta, como sempre na sua introdução, fazendo alguns comentários, né? Irmãos, quanto aos tempos e épocas que não precisamos escrevê-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então ele já começa nos alertando à importância da vigilância. Temos que estar vigiando, porque a qualquer momento seremos chamados e vamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. E aí ele continua, quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante essa passagem, porque eles nos falam aqui da couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Então, nós temos que nos proteger de toda forma para que a gente possa realmente nos prepararmos para esse mundo de paz que está por vir. E essa paz, ele começa dentro de cada um de nós. Não há outra maneira. E Paulo ainda nos diz na continuidade, quando ele diz que a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele continua. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, ele também reconhece que desde as primeiras igrejas, os homens se auxiliavam uns aos outros, porque sozinhos nós não somos nada, nós precisamos uns dos outros, precisamos de parcerias, de acompanhamento, um fraqueja e o outro mais forte, apoia, e vice-versa. E essa nossa caminhada, ela é uma caminhada coletiva, ela não é individual. Nós fazemos a nossa parte, mas cada um fazendo a sua parte e todos juntos, é que nós vamos atingir o êxito. E ele complementa, agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então, o que ele está dizendo aqui é para todos os dirigentes de todas as nossas casas espíritas, de todas as religiões, de todos os trabalhos, de todas as famílias. Então, eu vou reler aqui, ele diz, pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. ou seja, todos aqueles que se esforçam, não importa qual é o trabalho, do dono da empresa ao funcionário mais simples, do trabalho mais humilde, todos estão se esforçando. E nós temos que justamente considerar cada um deles. E como ele diz, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então, temos que ouvir os mais velhos, temos que ouvir os mais experientes de tal maneira que a gente possa ganhar etapas. Que a gente aprende com o erro do outro, mas também aprende com os ensinos daqueles que são mais experientes, aqueles que são mais sábios. Ou seja, aquele que tem o conhecimento e a experiência voltado para o bem. Então, esse é o nosso maior esforço. E ele ainda complementa. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Então, todos nós, aqui na rádio, por exemplo, hoje eu sou o presidente, estou o presidente, eu digo que não sou, eu estou o presidente. Cada um de nós que está aqui com uma tarefa, nós temos que ter a estima das pessoas. E temos que estimar cada um dos trabalhadores de todas as tarefas, dos nossos voluntários, dos nossos conselheiros, porque sem esse trabalho coletivo, os nossos funcionários, estagiários, temos aqui jovens aprendizes, e temos terceirizados, companheiros que fazem a manutenção, a limpeza, a segurança. Então, tudo isso precisa que a gente tenha consideração uns com os outros e que temos na autoestima, com amor, porque o trabalho de todos nós, ele é muito importante. Um complementa o outro. E ele completa com a frase que inicia aqui o estudo do Emmanuel. vivam em paz uns com os outros. Então, se eu quero atingir a paz, a primeira coisa é que eu tenho que ter paz comigo mesmo para poder ter paz com os outros. Seremos, muitas vezes, estimulados a perder o equilíbrio, mas a gente tem que estar atento e não responder na mesma moeda. Como disse Jesus, dar a outra face. Quer dizer, mostrar o outro lado. você está irritado, você está chateado, você perdeu a sua paz, mas eu não vou perder a minha paz. Eu vou entender a sua situação, eu vou procurar entender o que está se passando, o que você está clamando, que muitas vezes a irritação do outro é um pedido de socorro. E a gente precisa estar atento. Será que ele está com algum problema muito sério e na hora que a gente percebe, a gente muda o tom, não entra na vibração do nervosismo, do rancor, da tristeza, qualquer que seja, a gente se mantém em paz e tenta acalmar o outro. E aí a gente vai conseguindo. Então, o Paulo, o apóstolo Paulo, mais à frente, ele vai nos dizer, ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Então, a exortação dele é a melhor possível. E ele complementa, alegrem-se sempre. Havia uma tendência natural de que nas casas religiosas, qualquer que fosse, nós deveríamos ficar sérios, tarciturnos. Mas não é isso. Hoje, felizmente, a gente vê na casa espírita, em todas as igrejas, de todas as religiões que a gente conhece, alegria. Deus quer que a gente seja alegre, Jesus foi alegre, a gente não viu Jesus zangado com ninguém, muito pelo contrário, sempre olhando o lado bom, né? Então, a alegria, ela é um estado de espírito que já começa a nos trazer paz. Então, o primeiro passo, Paulo ainda nos diz, orem continuamente, porque a oração é que nos mantém ligado ao Criador, aos Espíritos superiores, são essas orações que vão nos manter na melhor sintonia que a gente pode estar. E ele ainda complementa, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Então, nós temos que aprender a ser gratos, gratos a tudo, gratos a Deus, a Jesus, a Paulo de Tarso, a tantos companheiros que nos antecederam, que nos deram exemplos, gratos aos nossos pais, aos nossos familiares, dar graças a todas aquelas pessoas que estão no nosso entorno que são instrumentos para o nosso aprendizado, qualquer que seja ele, fáceis ou difíceis, não importa, mas nós temos que agradecer tudo, porque Deus é um Pai de misericórdia e tudo que Ele coloca para nós tem um motivo, mesmo quando a gente não entenda. Aquela doença, aquele mal-estar, tudo tem uma razão de ser e certamente é para o nosso bem. E Paulo ainda complementa, afastem-se de toda forma de mal. Se eu quero ter paz, eu não posso estar sintonizado com o mal, porque o mal vai me desequilibrar, vai tirar a minha paz e vai tirar a paz daqueles que estão no nosso entorno. Paulo ainda diz, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos alerta da importância da vigilância, nos mantermos em paz conosco mesmo, com todos aqueles que estão à nossa volta, porque Deus é um Deus de paz. Jesus é chamado o príncipe da paz. E tudo que Ele veio nos ensinar foi exatamente a humildade e a paz. Então, Paulo sempre nos alertando, nos dando conselhos, cada um mais importante que o outro. E o Emmanuel, nos seus comentários, ele diz, em outras palavras, ele vai colocando para nós as mesmas afirmativas que Paulo nos coloca. E Emmanuel nos diz, se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, por que que ainda não é? Porque nós ainda somos ignorantes e belicosos, a gente briga por tudo. Tudo a gente briga. Então, é razoável que o aprendiz busque a serenidade interior. Primeiro momento, eu tenho que ter paz comigo mesmo. Ainda que o meu parceiro, meu companheiro, a minha companheira, quem quer que seja, o companheiro que está do lado trabalhando conosco em qualquer circunstância, na fila, no ônibus, em qualquer lugar, ainda que o nosso irmão esteja irritado, nós temos que manter serenidade interior. E é um esforço, é um aprendizado. Cada mente encarnada constitui um extenso núcleo do governo espiritual. Então, estamos com esse núcleo espiritual subordinado a justas limitações. Nós temos limites e somos servidos por várias potências traduzidas nos sentidos e nas percepções. Então, a gente capta, a gente percebe as coisas que estão em volta exatamente quando a gente vê o outro está irritado. Então, eu tenho que ter mais serenidade ainda ao abordá-lo porque possivelmente ele vai explodir, mas eu não posso explodir junto. Então, eu tenho que segurar aqui a minha ideia de guerra, de luta, de competição e tentar abaixar a minha vibração, acalmar o meu coração, a minha mente para poder lidar com ele com serenidade interior. E o Emmanuel nos lembra que quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmo, ou seja, quando nós, espíritos, estivermos controlados por nós próprios com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então eu tenho controle sobre mim e eu estou buscando o bem, a guerra, então, será banida do planeta. Já imaginaram que maravilha algumas profissões que nós conhecemos, juiz, policial, militar, acabar com essas profissões? Para aqueles que estão nas profissões pode parecer estranho, mas por quê? Porque não haverá mais guerra, não haverá mais disputa, não haverá mais briga, então não precisa polícia, não precisa militar para fazer guerra, não precisa nada disso, nós estaremos em paz. O mundo de regeneração é um mundo em que o bem domina e onde o bem domina os atritos são muito menores. Ainda vão passar alguns séculos aqui em mundo de regeneração porque ainda vamos estar aqui com esse nosso instinto aqui de brigar, alguma ignorância nossa ainda, mas nós vamos aprendendo que quando a gente estiver focado em nós mesmo, sob controle e buscando o bem, nós vamos conseguir banir a guerra do nosso planeta e não é só a guerra de uma nação contra a outra, de um exército contra o outro, é a guerra entre nós, pessoas físicas, individuais, nós brigamos por tudo, não é? E o Emmanuel da diz, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo, nós os mais experientes, nós aí que já atingimos a terceira, quarta idade, nós temos uma tendência a ser impaciente, nós temos que ser mais paciente do que os jovens e temos que mostrar para ele que a paz é interior, que a gente consegue atingir essa paz, ensinar para os mais jovens e eles vão aprender rapidinho, pelo exemplo que você aprende mais, né? Nós temos que educar a visão, a audição, os nossos gostos, os nossos ímpetos, porque isso é a base do pacifismo, então eu tenho que estar sob controle o tempo todo, Emmanuel nos diz, geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações e não segundo a realidade essencial, se eu estou zangado, se eu estou chateado e o outro fala alguma coisa comigo, eu estou entendendo dessa maneira e aí eu quero revidar e não é dessa maneira, nós ouvimos, registramos basicamente de acordo com as nossas perturbações internas, com as situações, com aquilo que nós estamos, ou na luz ou na treva, então nós sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento, então o Emmanuel está nos alertando para que a gente respire, respire fundo, conte até 10, sabedoria popular, famosa, não responda, se acalma, respira, pensa um pouquinho, reflete, se a coisa está mais difícil, tenha uma boa noite de sono, o travesseiro é o melhor conselheiro, no dia seguinte você decida, então, tudo isso nós temos que fazer, porque o Emmanuel ainda nos diz, eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos, nós estamos num mundo de expiação e provas, então nós vamos ser testados, mas nós temos que ter esse esforço para buscar a serenidade interior, e aí ele complementa, sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem, vou repetir, sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem, temos que ter calma, e ele completa, sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira, então, a verdadeira paz começa dentro de nós, tenhamos calma, busquemos a serenidade para que a gente possa encontrar a paz interior, e com esta paz interior, nós vamos cultivar a paz no nosso interior, vamos cultivar a paz no nosso entorno, e aí com isso, realmente, nós vamos encontrar a paz verdadeira, a paz do Senhor, do nosso Mestre Jesus. Meus amigos, uma boa passagem de ano, que 2020 nos traga muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. A A A A A A well